Fala galera, tudo de boa? No vídeo de hoje vamos ver os exemplos da propriedade do som-duração. Como vimos no vídeo anterior, sabemos que a duração é o som ou silêncio longo ou curto. Vamos ver os exemplos? O gato emite um som curto. O cachorro também emite um som curto. O despertador já é longo. E o apito também tem um som longo. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.